Nesse vídeo eu vou trazer pra você qual a minha opinião de nota de corte para esse concurso de soldado da Polícia Habilitada do Pará. Então vamos juntos! Fala, pessoal! Quem fala aqui é o professor Fábio Silva. Nesse vídeo aqui eu vou trazer aqui pra você um pouco do que eu acho que é uma pontuação que você tem que lutar para conquistar nesse concurso público de soldado da Polícia Habilitada do Pará que teve o seu edital publicado. Mas antes, dá logo aqui um curtir aqui nesse vídeo. Tem uma mãozinha assim pra cima, clica nesse botãozinho. Não custa nada ajudar o canal, ajudar aqui o professor. Te inscreve aqui no canal. Todo dia, todo dia eu tô trazendo um conteúdo aqui para esse concurso de soldado da Polícia Habilitada do Pará. Então você não quer perder nada, não é verdade? Então te inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Olha só, pessoal. Analisando esse atual concurso nosso de soldado da Polícia Habilitada do Pará onde temos 4 mil vagas, né? E o concurso anterior, que foi em 2021, onde a gente teve ali 2.400 vagas, dá pra gente ter uma noção ali da nota de corte, comparando com o concurso anterior. Até porque as disciplinas do concurso de soldado da PM Pará 2021 e esse concurso agora em 2023 são bem parecidas, tá? A única diferença ali é que saiu atualidades, tá? Não dá bem que saiu atualidade, não é verdade? Mas vamos lá, gente. Vamos pegar esse atual concurso aqui agora, tá? No atual concurso, nós temos aqui disciplina de conhecimentos básicos, que aí envolve português, envolve informática e raciocínio lógico. Dessa disciplina de conhecimentos básicos, você vai ter 20 questões, peso 1, tá? Dessas 20, você tem que acertar pelo menos 10. Então já anota isso. De português, informática e raciocínio lógico, dessas 20 questões, você tem que acertar no mínimo 10. Se você não acertar 10, dessas 3 disciplinas, tá? De 20 você não acerta 10, você já tá eliminado, tá bom? Então já te atenta pra isso, tá bom? Muito bem. Só um parêntese aqui. Dessas 3, que são 20 questões, português, informática e raciocínio lógico, português é a que vai ter a maior quantidade de questões. Vai ter 10 questões de português. Dessas 20, 10 de português, 5 de informática, 5 de raciocínio lógico. Então já tô aqui te dando nota que português, infelizmente você que não gosta de português vai ter que dar uma estudada pra português se você quer ser soldado da Prisca Vitária do Pará, tá? Vamos para o outro bloco de questões, que é o bloco de conhecimentos específicos. Esse bloco de conhecimentos específicos são 40 questões, só que elas têm peso 2, tá? Então, das 40 você tem que acertar 20. Então vamos lá, de 40 você tem que acertar 20 questões, tá? Quais são as disciplinas? Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Processo Penal, Penal Militar, Processo Penal Militar, Direitos Humanos, Legislação da Polícia Militar do Pará, Legislação Penal Extravagante. Então temos ali, tá, 9 disciplinas, 9 disciplinas envolvendo disciplina de Direito de Conhecimentos Específicos, tá? Presta bastante atenção, pessoal. No total, são 60 questões. Nem vou levar em consideração o peso, tá? O peso 2 ali da disciplina de conhecimento específico. No total, a prova tem 60 questões, tá? Lembrando que lá, conhecimentos básicos, de 20 tem que acertar 10, conhecimentos específicos, de 40 você tem que acertar 20. Fábio, quantos pontos eu tenho que pelo menos fazer? 30 pontos, tá? 30 pontos pra você não ser eliminado. Desses 30, de 60 você tem que fazer 30. 30 pontos, tá? 10 conhecimentos gerais, 20 conhecimentos específicos. Mas fazendo 30 pontos, você não vai passar. Não vai estar lá na lista de aprovados, na cabeça lá, tá? Pegando o edital passado, o concurso passado, onde tivemos em torno de 90 mil inscritos, tá? Não vai passar muito disso. Esse próximo concurso agora, vamos ter também em torno de 100 mil inscritos. Um pouquinho mais de 100 mil inscritos, tá? Ah, Fábio, mas muita gente vai fazer não, gente. Muita gente não vai fazer esse concurso, até porque tá com medo do edital, a prova já é agora. Muita gente acha que não vai passar, tá? Então, vai por mim. Vai ser em torno de 100 mil inscritos. Inclusive, próprias, a própria fontes, fontes minhas dentro da PM do Pará, me relataram isso. 100 mil inscritos, tá? De 100 mil inscritos, levando em consideração 4 mil vagas que nós temos agora, uma nota de corte a partir de 40 pontos. No concurso passado, era 2.400 vagas, tá? A nota de corte foi a partir de 45 pontos. Como nós temos mais vagas agora, e temos um edital muito curto, né? De edital pra prova, vai por mim. 40 pontos é uma pontuação ali que você já pode sonhar. Quanto mais longe você ficar dos 40, então você fez 41 pontos, 42 pontos, quanto mais longe do 40, tá? Eu considero que você, mais lá na cabeça você vai chegando, tá? São muitas disciplinas de direito. E muita gente nunca nem estudou essa disciplina de direito. Então, tem muita gente que vai estudar na doida, na maluquice, tem gente que vai se inscrever nesse concurso e nem vai estudar. Isso acontece demais. Eu acho que até você, que tá me assistindo aqui agora, se duvidar, você já deve ter feito algum concurso na tua vida, onde você se inscreveu num concurso, você não estudou porra nenhuma, e você foi lá fazer a prova mesmo assim. Isso é normal, tá? Ainda mais aqui no Pará, isso é normal, tá? O que eu quero trazer pra você é o seguinte. Primeiro, luta pra não ser eliminado. Acerta pelo menos 10 de conhecimentos básicos e pelo menos 20 questões de todas essas de direito, que são as disciplinas de conhecimentos específicos, tá? Luta pra ti não ser eliminado. Segunda luta, vai pra conhecimentos específicos e tenta atingir o máximo de questões, porque essas questões de conhecimentos específicos têm peso 2, tá? Então, vai por mim, não tenta estudar todo o edital, todas as disciplinas de direito, não vai querer estudar tudo aquilo ali. Você vai perder tempo com assuntos que não caem. De cada uma daquelas disciplinas de direito, tem os assuntos mais importantes. Eu tô até trazendo aqui no meu canal, tá? Vários vídeos falando de cada uma dessas disciplinas, quais são os assuntos mais importantes, tá bom? Mas olha só, logo abaixo aqui desse vídeo, na descrição, eu tenho aqui alguns materiais que possam te ajudar. Eu tenho o edital, temos aqui o raio-x, soldado da Polícia Militar do Pará, onde já tem toda essa estatística dos assuntos mais importantes de cada uma dessas disciplinas, e tem também o desafio 7 dias, soldado da Polícia Militar do Pará, tá? Esse desafio 7 dias, são 7 dias onde eu vou te dar um gás ali, vou te ensinar a estudar, te ensinar a como organizar teus estudos, ainda vou montar pra você um plano de estudos, pra você ver como é que é estudar com um plano de estudos, onde você informa quantas horas você vai estudar, e aí você só vai seguindo as aulas que eu vou colocar pra você dentro desse desafio 7 dias. Interessou pra você alguma coisa? Então vai na descrição aqui desse vídeo e vê lá qual desses materiais você quer ter acesso, tá bom? No mais, eu quero que você comente aqui nos comentários qual a tua dúvida, o que eu posso te ajudar. É através desses comentários que eu gravo mais e mais conteúdos. Eu preciso desses comentários, eu tô sem ideia aqui. O que vocês querem saber desse concurso de soldado da Polícia Militar do Pará? Coloca aqui nos comentários que eu vou e trago um conteúdo pra vocês aqui no nosso canal. Tá bom? Vamos juntos, pessoal! Tchau!